Cada rapariga podia dizer sobre as partes que achávamos mais delicadas no nosso corpo. Tivemos a falar dos direitos das crianças. Alegras. Que atividades fizeram, Carolina? Só tivemos a falar. Foi debate, é isso? Eu fui mais nova. Foi só debate? Não, também fizemos uma atividade de uma cartulha. Havia muitos direitos da criança e nós tínhamos que coordenar quais eram, se calhar, o que mais importantes. Fizeram um texto no final que apresentaram também, não foi? Não são atividades. Não são atividades. Há atividades faladas, escritas.